Olá, vamos costurar? Eu sou a Luciana do canal Costurando com Lupime e hoje eu trouxe para vocês uma blusa de ciclista. Geralmente elas têm uma golinha alta, aqui assim, só que o dono dessa blusa ele não gosta dessa golinha alta, então ele trouxe para que eu possa tirar essa golinha e fazer uma golinha careca. Bora lá para o vídeo? A blusa é essa aqui, é uma preta e uma branca, eu vou fazer mostrando para vocês na preta, porque a branca ficou muito clara aqui no balcão, então eu vou fazer com essa preta aqui. Aqui a golinha é aqui que nós vamos começar a desmontar, nós vamos soltar um pedacinho do zíper aqui, até aqui na altura que costura a golinha, vou soltar esse pedacinho até aqui, não é necessário soltar muito, porque nós vamos só soltar, dar uma recortada e fazer o arremate. Já desmontei aqui, aqui ó, soltei aquela partezinha do fecho que estava embutido aqui, soltei aqui até a altura, aonde a gola é pregada, e aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui em volta da gola, não solta aqui por dentro, porque senão você vai ter que ficar arrematando. Depois que você recortar aqui, você passa no overlock, se você não tiver overlock, pode passar no zig-zag da máquina doméstica mesmo. Já passei no overlock e vou colocar o zíper no lugar para poder passar a costura aqui para finalizar o trabalho. O que eu fiz aqui? O fecho está solto, eu vou pegar e vou cortar esse fecho. Posso cortar aqui na altura que está a marca do overlock. repreguei o zíper, que ele soltou um pedacinho conforme eu desmontei, repreguei até a altura onde começa a gola, e o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o zíper, vou colocar ele para trás, vou pegar a gola, dobrar por cima, colocando para dentro, essa parte, vou deixar bem seguro assim, ó, ó. Vou pegar um alfinete e vou prender aqui, ó. Prender mais para cá, porque eu vou passar a costura aqui de arremate. Eu já preguei aqui o alfinete, agora eu vou fazer o arremate aqui, o pedacinho que faltou, a primeira coisa que eu vou fazer, vou prender aqui o arremate. Depois eu vou ver se está dos dois lados do mesmo altura, para que não fique um mais para cima e outro mais para baixo. E por fim, eu vou fazer o acabamento aqui com a costura. Terminei de fazer os arremates, e antes de finalizar totalmente, eu vou vir aqui no final do zíper, vou pegar uma linha, colocar na agulha, e vou fazer assim, ó, aqui no final. Vou passar várias vezes a linha, para que esse final fique arrematado. Na hora que o zíper for fechar, ele não sair. Aqui eu terminei, finalizei, já terminei de passar a linha, vou testar, ó, o zíper não passa, que está o serviço pronto. Já arrematei, já arrematei aqui, já arrematei aqui no zíper, para que ele não saia. E essa é uma opção, para quando você não gosta daquela golinha alta, nessas camisas de ciclismo, é só você fazer uma golinha careca. Muito simples, fácil. E aí, se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever, deixar seu like, para ajudar nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau!